Chegou o final de semana, mais um Dicas da Semana pra você se organizar com tanta estreia bacana nos aplicativos de streaming. Então aqui vão as dicas pra você se organizar nesse final de semana. Lembrando que a gente vai sortear um iPhone 14 Pro aqui na rifa do Dicas. Então ó, já tá aqui na mão, você aí que adora as rifas do Dicas, não vai dar esse mole e vai participar, ó. O aplicativo da semana é uma sugestão muito bacana e prática pra você produzir vídeos com uma cara mais profissional pras suas postagens no Instagram. É o Preckel. O Preckel é um editor de foto e vídeo, filtros e efeitos estéticos pra fotos e vídeos. Crie edições estéticas com o Preckel e efeitos icônicos. Como eu sei que você quer tirar onda aí nas suas postagens, esse aplicativo vai te ajudar bastante. Por isso ele é o aplicativo da semana. No Netflix, com duas estreias muito aguardadas. A primeira é a segunda parte da quarta temporada de Você. O inteligente supervisor de uma livraria usa a internet pra fazer com que a mulher de seus sonhos se apaixone por ele. Romance e suspense aí com a segunda parte da quarta temporada de Você no Netflix. Outra estreia no Netflix é o filme Lutter, o cair da noite. Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Lutter foge da prisão em busca de um serial killer. Pros fãs da série Lutter, um verdadeiro achado. Lutter, o cair da noite, no Netflix. No Prime Video, a estreia da série Daisy Jones and the Six. Siga o sucesso da banda de rock Daisy Jones and the Six através da cena musical de Los Angeles da década de 1970 em sua busca pra se tornar um ícone global. Pra quem gosta de uma ótima série de época, Daisy Jones and the Six no Prime Video. Na Paramount, Yellow Jackets. Primeira temporada completinha pra você assistir. Uma equipe de talentosos jogadores de futebol se tornam sobreviventes de um acidente de avião nas profundezas de Ontário. Drama, terror, suspense e mistério em Yellow Jackets na Paramount+. Na dica literária dessa semana, a Revolução dos Bícios de George Orwell. O clássico atemporal de George Orwell é uma das obras icônicas da literatura inglesa. Com inspiração no contexto histórico político da Revolução, é uma inteligente e dinâmica alegoria cuja ironia e fortes críticas mostram o discurso político e como ele é usado pra persuadir e oprimir as classes sociais não dominantes. Esse verdadeiro clássico da literatura está apenas por R$0,90 no aplicativo Livros. Então você tem que aproveitar a Revolução dos Bichos de George Orwell. É a dica literária dessa semana. Na dica musical, o novo disco da cantora Miley Cyrus. Endless Summer Vacation. Polêmica, mutante e explosiva, Miley Cyrus é uma força criativa como poucas. O novo CD da cantora Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, já está disponível em todas as plataformas digitais. Muito obrigado por acompanhar o Dicas da Semana até aqui. E ó, não deixe de participar da rifa do Dicas e sorteio de um iPhone 14 Pro. Participe! Eu espero que você tenha um ótimo e maravilhoso final de semana. E os aniversário dosAC que ganhe em tentais de comparar mais para habitualmente atualmente. O apoio da España é uma das placas iniciadas por одно projeto financeiro.